Uma boa tarde para vocês, realmente muito importante estarmos aqui nesta reunião de grande magnitude para que a gente possa realmente debater sobre esse assunto de grande importância para a Vida Gerais que é o clássico entre Cruzeiro e Atlético, esse evento que levará ao estádio Bideirão as grandes duas torcidas do nosso estado. Então eu gostaria de saber de ambos os representantes, ambos os presidentes a respeito desse clássico que se realizará no dia 3 de fevereiro aqui no Bideirão. Primeiramente Alexandre Calil, o seu parecer sobre esse clássico? Olha, governador, sinceramente, não concordo, não concordo que esse negócio de ter, duas torcidas até pode ter mas essa coisa de realizar Cruzeiro e Atlético, o clássico no Mineirão, não concordo com isso. Eu acho que esse evento, esse clássico tem que ser realizado no Castor Fuentes, em Nova Lima ali é estado para Cruzeiro e Atlético. Não, porque eu sou doido, eu gosto de bagunçar, eu sou criador de caso, eu sou caseiro. Presidente, você está ficando doido, o Castor Fuentes não tem como realizar esse evento dessa magnitude? Agora vamos saber do presidente Chuvano de Vinho na Taça a respeito do Cruzeiro sobre esse evento. Eu queria dizer ao governador Aécio Neves que... Não, Chuvano, é o Anastasia. Você já trocou o governador, teve eleição, não estou nem sabendo. Você que é absurdo o negócio desse. Ou de qualquer maneira, Anastasia, eu quero dizer que o... O que foi que você perguntou? Bom, já que nesta reunião houve um consenso na maioria, e a maioria nesse caso sou eu, então realmente haverá o clássico Doravante no dia 3 de fevereiro no estado de Minas Gerais entre Atlético e Cruzeiro. Muito obrigado.